O diagnóstico, a gestão clínica e a abordagem terapêutica das doenças psiquiátricas requerem conhecimentos e competências específicos, frequentemente negligenciados nas formações generalistas. A Escola de Medicina da Unissá do Minho tem uma importante tradição na investigação e ensino em psiquiatria e neurociências. O curso é composto por quatro módulos em oito semanas e permitirá uma abordagem teórica das diferentes doenças, bem como a aplicação prática dos conhecimentos através de acompanhamento de casos clínicos reais com pacientes estandarizados. A equipa docente é constituída por médicos e investigadores das áreas de psiquiatria, medicina geral e familiar e neuro-radiologia. Os formandos terão acesso a seminários, documentação, fóruns interativos e sessões de entrevista clínica. Os alunos poderão gerir da forma mais conveniente as diferentes atividades. Mais informações em cursosonline.minho.pt E inscreva-se já em www.ustore.minho.pt Música Música